Opa! Das mil maneiras de encontrar uma sensibilidade hoje em dia, a mais fácil é apenas recriar a sense de alguém. Eu mesmo já fiz isso uma vez, recriando a sense do Tio 9 no mobile. Bom, se você não mora em uma bolha, provavelmente você deve conhecer esse cara, é o Freitas. Esse mano, ele joga demais, e ainda por cima, ele é mobile. Uma coisa que eu tenho em comum com ele, é que ele joga Free Fire em um iPhone 8 Plus. E recentemente, é, eu acabei adquirindo um 8 Plus também. Dessa maneira, eu apenas juntei tudo e pensei, por que não testar barra recriar a sense do Freitas no meu iPhone 8 Plus? É, eu confesso que eu estou bem curioso pra ver se eu vou ficar com a mira grudante igual a do Freitas. Espero que dê tudo certo. Pô, voltei aqui, família. Peço até desculpa aí pelo atraso, mas caso você queira se inscrever aqui no canal, eu ficaria muito feliz de verdade. A gente está no rumo de pegar os sonhados 200 mil inscritos aqui no YouTube. É uma meta até que grande, né, mano? Mas, eu acho que a gente chega lá. Enfim, cara, agora vamos para o vídeo. Então, pra conseguir achar a sensibilidade do Freitas, não foi algo tão difícil assim. Eu só tive que pesquisar no YouTube, e tive a sorte de encontrar a sense dele atualizada. Esse daqui é o momento que ele vazou a sense dele, ó. Pode ver que geral é 90, ponto vermelho 75. Ué, já peguei a base da sense. Eu ainda tentei procurar outras opções que ele utiliza no iOS, mas eu não tive tanto sucesso. Já que eu não consegui as configs dele, eu vou passar as minhas que eu vou utilizar nesse vídeo, tá? Então é isso. Aqui no curso móvel, eu estou utilizando individual, e a velocidade é no 120. No quesito ciclos, eu estou utilizando 4. Bom, eu acho que eu estou utilizando só essas configurações. Agora vamos colocar a sense do Freitas aqui, ó. 90, 75, ponto vermelho, e as outras configurações aqui tudo certinho. 80 no 2X, mano. Será que eu vou dar backtrack? Será? Eu não sei. Bom, mas vamos lá. Vamos testar essa sensibilidade agora. Acabei de entrar aqui em uma partida, mano. Já vou procurar algumas vítimas para a gente fazer. Eu acho que tem gente ali pra frente. Eu acho que é pra lá que eu vou mesmo. Ó, já estão trocando bala aqui. Calma aí. Olha um cara aqui, ó. Atrás da Kombi branca. Eita. Nossa, dei capa nele ainda. Já vou tentar finalizar aqui, senão vão salvar, né? Hoje em dia os caras salvam demais, Celo. Ainda está faltando mais 3 caras pra gente tentar deitar, né, mano? Meu Deus, calma aí. Nossa, a Sony aqui na minha frente. Meu Deus. Ai, dei peito ainda. Calma aí. Nossa, dei peito. Ah, mano. É a personagem que eu mais tenho medo. É a Sony, velho. Na moral. Algo que me dá muito medo quando eu vejo esse personagem da Sonya. Eu já vou ir lá por relação ao kit. Eu vou finalizar minha kill, né, Celo? Cadê? Cadê a Sonya? Oxi. A Sonya sumiu. Tem cara lá em cima também, ó. Desceu agora. Nossa, o que é que é que é que é isso? Calma aí. Já vou finalizar minha kill. E eu não vou nem perder muito tempo. Já vou ir aqui pra esquerda. Eita, o cara aqui. Do nada, esse mano brotou, velho. Nem eu vi ele aparecendo. Acabei de ver mais um passando ali pras costas, ó. Já dei capa. Mais um com a habilidade da Sonya. Meu Deus, os caras não deixam jogar. Mas eu tive sucesso aqui e consegui levar os 4 ainda. Então, já estava em outro momento aqui. Nessa partida, eu estou jogando ranqueada. Do versus solo. Escutei passar aqui em cima. Olha o cara aqui, ó. Me deu muito tiro de algo. Que isso? Nossa, dei dois capas de versus, mano. Só que ele está de Sonya, né? Tinha que ser. Ah, também está com esse personagem que salva sozinho. Beleza. Calma aí. Finalizar logo, né? Eu acho que uns 70% da rapazeta do Free Fire está usando essas habilidades, mano. São uns 30% que não usa. E eu faço parte desses 30%. Acabei entrando aqui, ó. Em outra partida. Ranqueada também. Estou procurando algumas vítimas pra gente tentar derritar. E olha o que eu vi gente que é lá embaixo. Esses aí da manga. Eu vou ir atrás de alguém. Olha lá, um já, ó. Facilando lá no aberto. Já dei uns 3 capas e uns 3 amarelos. O cara ficou marcado. Eu vou ir atrás, mano. Eu não vou perder essa aqui ou não, cara. Será que ele vai tentar correr ou vai ruxar em mim? E agora que eu não estou vendo ele mais. Hum, suspeito, hein? Eu vou tentar descer aqui. Mas eu não vou ruxar de bocão, né? Pra levar até isso na cara. Eu vou tentar ir com cuidado. Cadê esse Zé da manga? Olha aqui, ó. Subiu na escada. Ruxi. Ele está perdido e não me viu ainda. Calma. Nossa, 3 peito. Calma, rapaziada. Só dei peito. Puxa a 12 nova. Nossa, deu um capa de 12 nova. O cara não caiu. Calma. Eita, eu vou ter de atirar. Ah, deu um capa de 56. É, pelo menos eu consegui matar, né? O cara morreu direto. Eu achei que era duo versus solo. Mas tá tudo bem, né? Eu não gosto muito de jogar solo, rapaziada. Eu gosto de jogar, tipo, duo versus 1. Ou squad versus 1, entendeu? Eu não sou de jogar solo contra solo. Eu estava aqui parasitando. Mas eu tenho certeza que tem gente. Aqui pra minha frente, aqui, ó. Eu tenho certeza que eu vi eles. Olha esse lá, trocando tiro já. Eu vou tentar pegar alguém nas costas, mano. Ó, rapaziada. Eu dei uns peitos naquele. Opa, colocou a cara assim e a gente já levou 3. 3 não, 2 capa, né? Cadê o 2? Olha o 2 dele aí, me salvar já. Nossa, deu um peito de 18. Calma, família. Eu acho que ele vai pra mim, ó. Nossa, 12 nova. Aí. É, eu matei e errei o Rude aqui. Mas eu tive sucesso aqui nessa trocação, pelo menos. Deixa eu ver se tem alguma arma boa. É, tem umas coisinhas aqui. Oxi, eu troquei minha arma sem querer. Deixa eu pegar minha umpe de volta. Isso, peguei uma doze de mão, mano. Nem sei qual o nome dessa arma. Opa, uma P90. Eita, tem cara aqui nas minhas costas. Calma, rapaziada. Ó. De capa ali no cara. Já vou me ter ruxado nele. Eu vou ruxar de doze de mão mesmo. Pinei muito. Calma. Nossa. Segura um dedo? Nossa, de capa. Ah, não, mano. Sônia. Meu Deus, mano. Não é possível. Meu Deus, eu ainda morri, rapaziada. Então, mais uma vez aqui em outra partida. Tem cara ali na cerca. Ó. Só no analógico achando que eu vou dar a cara. Caramba, mano. Se eu vacilar aqui, eu vou morrer pra esse cara, hein. Vixe, é espertinho, mano. Só no analógico de deserto. Deixa eu pegar ele aqui nas costas agora. Ó. Ele vai botar a cara. Ó, botou. Ixi. Que isso? Ah, mano. Meu Deus, cara. A Sônia não deixa eu fazer vídeo mais. Bom, então. Adentrei aqui nessa partida. Tem uns caras ali pra cima. Eu acho que tem alguém miado. Porque os caras tão trocando faz tempo. Então, provavelmente. Alguém vai tá miado. E eu vou papar aqui. Ó, um ali, ó. Eita, calma aí. Nossa, eu já papei muito essa daqui. Já fazia muito tempo que eu não jogava um gladiador. Então, eu entrei aqui. Já errei o HUD. Já deu um peitão no mano. Calma. Nossa, eu pinei muito. Opa. Já deu um capão nele ainda, mano. E olha que eu agachei. Apesar que isso já ficou estranho. Mais uma vez aqui de deserto. Já deu um peitão nele. Dei outro peitão. Tô rindo um pouco do HUD. Mas tranquilo. Ele foi pra esquerda, véi. Oxi. Agora voltou pra direita. Calma aí, rapaz. Isso é um Blade Blade, é? Calma, família. Eu vou tentar ele vacilar. Ó, outro peitão. Agora acerto. Ah, eu acertei, né? Mas tive que errar o gelo. Mas tudo bem. Eu tô sentindo. Que a minha sense de deserto tá meio dura, né? Sem malícia. Mas tudo bem. É um cara aqui, ó. SVD pinou muito. Calma. Nossa, dei na cara. É isso. Enfim. Então, minha família. Aqui está eu só pra contextualizar o vídeo. Eu recriei a sense do Freitas. Gostei muito. Como vocês poderam ver nas clipadas. Eu até que joguei bem. A minha sense até que grudou bastante. E eu acho que vou ficar usando essa sense durante os dias. Tiveram alguns momentos que eu pinei muito também. Porque é bem normal. Nem toda sense você só vai dar capa. Mas, com alguns treinos que eu joguei. Eu consegui me adaptar bem com a sensibilidade. Enfim. Antes de mais nada. Eu queria agradecer a todos vocês que compareceram aqui no vídeo. Vocês são simplesmente incríveis. Obrigado mesmo. Quem quiser estar jogando comigo. X1. Ou alguma coisa do tipo, mano. Me chama lá no Instagram. Eu vou deixar nos comentários também, tá? Enfim, cara. Bom. Agora eu vou retirar a calcinha que eu estava usando nesse vídeo. Pois. Você está me apertando, né? É isso aí, rapaziada. Tamo junto. E fui. E fui.